Música A minha organização Meu desejo é real E enriquei o seu programa Com a lei até o final Meu propósito está livre Sou embaixador do Deus O Senhor em quem confio Dá-me ver a paz e o seu Sempre embaixador eu quero Ter um pouco de missão Realmente por eu posso E também o coração A minha parceira pura Para adorar a Deus Por somente a Ele inteiro Descensado por Deus Meu propósito está livre Sou embaixador do Deus O Senhor em quem confio Dá-me ver a paz e o seu Sempre embaixador eu quero Ser precioso ao meu Jesus Trabalhando na cenária Espalhando a sua luz Cristo a mim é muito precioso Sendo eu embaixador Sendo eu embaixador Como conselheiro aceito Dia e salva-me ver a paz e o seu Dia e salva-me Eu quero Ser precioso ao meu Jesus Senhor em quem confio Eu quero ser real a Cristo